E para fazer então esse nosso lombo de porco, o que nós vamos precisar? Folhas de louro, cominho, alho, salsinha, suco de laranja, bacon, lombo de porco e a nossa farofa exclusiva da Zaeli, que é feita com soja texturizada, farinha de mandioca flocada e batata palha. Essa combinação dá para ela uma crocância fantástica. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Vamos começar então fazendo o nosso tempero, tá? Tem que ser um tempero bem feito, né? Vamos pôr aqui o sal. Temperar a moda de mineiro, né? Temperar a moda de mineiro, pode falar aqui. Tempera e retempera o alho. Sempre o sal antes para ficar abrasivo para você conseguir socar. Cominho. Pimenta do reino. Uma boa quantidade. Folhinha de louro, dá uma quebrada nelas. Normalmente o mais difícil de quebrar é esse fiozinho do meio, tá? Folhinha de louro e a salsinha. Isso aqui nós vamos macerar, não é para virar uma pasta, tá? É para ficar pedaçudo, tá bom? Então vai socando e rodando. Socando e rodando. Daqui a pouquinho tá bom. Você está precisando renovar a sua cozinha? Acesse o site da Gazin. É opção que não acaba mais. Vai lá, gazin.com.br E a Gazin entrega em todo o Brasil. Ó, esse é o ponto bacana, estão vendo? Ó, sem virar pasta. Tem pedaços juntos. E aí a gente vai pôr aqui, ó, um pouco de suco de laranja para fazer a liga, né? Para grudar na carne. Assim. É isso aí. E agora, ó, vamos lá temperar. Nós vamos colocar aqui. E aí nós vamos esfregar. Isso aqui muito bem esfregado. Assim. Isso aqui agora é o seguinte. Ó, vamos esfregar bem, né? Ó. Olha que tempero bonito, gente. Colocar um verdinho no tempero sempre é legal, né? Olha que beleza que fica. Isso aqui nós vamos deixar ele uma meia hora, assim, tá? Não é uma marinada noturna, mas uma meia hora só para o tempero dar uma pegada leve nessa parte mais externa da carne. Enquanto isso, você liga o forno e deixa o forno aquecer lá a 200 graus. Bom, ficou lá meia horinha. Nosso forno já está aquecido. O que eu fiz? Eu cortei barbante, gente. Pus por baixo aqui porque eu vou amarrar o bacon em cima com o barbante, tá? Espeta com o palito, o bacon seca, estou rico, sai do palito, fica uma coisa muito feia, tá? Muitas vezes a gente vê em foto, o cara põe palito e tal. Eu vou dizer para você, não é verdade aquilo. O bacon seca e solta, tá? E por que que eu vou pôr bacon? Estão vendo aqui, ó? Olha essa carne de porco. Isso aqui, ó, a parte traseira do lombo, isso aqui deveria ter um belo acabamento de gordura. Já não tem mais, não dá mais tempo para o porco fazer gordura, né? Ele cresce tão rapidamente, faz tanta musculatura que ele tem muito pouca gordura. Vai ter gordura lá na barriga, que é esse lugar aqui onde a gente tem, da onde a gente faz o bacon, tá? É o que está na moda agora, a barriga. Então aí a gente põe assim, ó, ó, bem bonitinho. E aí a gente vai colocando, sobrepondo, tá? Ó, sempre deixando esse pedacinho do couro, ó, aqui tem o couro, pra fora. E vou fazer com todo ele. Bom, isso aqui eu amarrei dessa maneira aqui, gente. Isso aqui você tem que fazer com paciência, tá? Pra você fazer da melhor maneira possível. Então eu rodo três vezes, ó. E aí não aperta demais, senão vai rachar o bacon. Ah, é só pra segurar. Dá o nó e corta. E agora aqui é o seguinte. Tudo isso aqui no forno quente, seca muito rápido, estou rica e vira. Então a gente precisa dar um jeito de fazer esse bacon resistir, resistir por mais tempo. Então eu vou pegar aqui papel manteiga. E aí, ó, vamos pôr ele aqui na assadeira e vou molhar ele com a mistura de água e suco de laranja. E reserva um pouco dessa água com suco de laranja pra hora que precisar a gente colocar mais, tá? Trazer isso aqui pra cá. E aí a gente coloca o lobo aqui, ó. Com cuidado. E volta o papel bem humedecido com a mistura de água e laranja aqui por cima. E isso aqui agora vai pro forno a 180, 200 graus, por aí, de 180, 200, depende do seu forno. Deve levar umas duas horas. Ó, 40 minutos, mais ou menos, 45 minutos ele começou a secar. Eu vou colocar mais suco de laranja aqui. Assim. E volta pro forno. Duas horas de forno. Só vem aqui, tira o papel e a gente vai voltar pro forno só pra dourar. Ó como é que ele tá. Olha que espetáculo, ó. Hã? Empurra o papel aqui assim, ó, e volta pro forno. Dourou, tá pronto. Olha só que beleza que ficou, hã? De encher a boca d'água. Pra completar essa maravilha aqui vem a nossa farofa da Zaere. Crocante, hã? Sabor equilibradíssimo, muito perfumada, uma verdadeira delícia. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe Taíco. Tchau.